Me dá a imagem aqui, por favor, Edu, a foto, ok. Gabriel e Nailson são casados, têm uma filha de 4 anos, o casal vivia bem, conseguiu, inclusive, com muito esforço, montar um açougue. Eles passam praticamente 24 horas juntos, era um amor incrível no início, segundo as pessoas da família, mas numa determinada tarde, vem pra mim, por favor, o casal estava no açougue que mantinha. O Nailson pega uma arma, um dos instrumentos, inclusive, usados ali no trabalho, e arremessa em direção à esposa. É um golpe fatal, veja só. Um casal que construiu uma vida juntos. Ele é Nailson de Carvalho, de 24 anos. Ela, Gabriela Carvalho, de 21. Um amor que terminou em tragédia. Nailson e Gabriela viviam bem na cidade de Paulistana, no sul do Piauí. Se conheceram ainda jovens e tiveram uma filha, que hoje tem 4 anos. O tempo passou e os dois resolveram abrir um açougue para sustentar a família. E em mais um dia normal de trabalho, Nailson e Gabriela começaram a brigar dentro do estabelecimento. A briga começou a ficar feia. Nailson, descontrolado, pegou uma faca que estava no açougue e jogou em direção à esposa, que foi golpeada no peito. Desesperado e diante da situação, ele levou a esposa para o hospital do município. Mas a Gabriela não estava nada bem. Ela teve que ser transferida para uma unidade de saúde do município de Picos. Mas no caminho, a comerciante morreu. O próprio Nailson foi até a delegacia e disse que estava arrependido pelo que fez. Em depoimento, o empresário falou que pegou a faca e jogou contra a parede. Mas a faca rebateu e atingiu fatalmente Gabriela. Você remessa uma faca em direção à pessoa sem assumir nenhum risco. Quem é que ia dar mais um açougueiro? Ele tinha maestria na utilização de faca. Então, essa ideia de dizer que não tinha a intenção, teve. Teve. Teve a intenção, senão não jogaria a faca. Após o depoimento, Nailson chegou a ficar detido na delegacia. Mas, horas depois, foi liberado por ter cometido o feminicídio. Até então, ele não tinha passagem pela polícia.